Guilherme já conduz um povo vencedor Procrede nessa louca travessia Me cruza o mar pra semear amor Colônia sempre esplorou espia As luzes encantos, magia O paraíso natural do argui Açorianos já voltaram por aqui Puxeram só a cultura e tradição O sentimento é religião A fé é para quem encontrar A sombração, a cor do sol e o lar Treze gás tem o sol e a lua também E nessa noite eu vou nos braços do meu bem Vem do mar que vai fechar Areia, me perdi só meu coração Vem da ceia Treze gás tem o sol e a lua também A minha alegria A minha alegria travessou o mar E a coroa da passarela Fez um desembarte fascinante No maior show da terra Será que eu serei o trono desta festa Um rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje dia do riso chorar Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rochedo com o mar E com o mar é hoje o dia Vem da alegria Vem da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Vem da espelho meu Vem da espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Pode dizer Vem da espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria A minha alegria atravessou o mar E a coroa da passarela Fez um desembarte fascinante No maior show da terra Será que eu serei o trono desta festa Um rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para gostar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Revei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada para o meu patoar Revei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada para o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do roche do bom mar É hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em sempre